A Beirada do Telhado O braço dessa viola, mineiro de Montebello Cantou, entrou, nunca tira, os meus tênis são dois martelos A onça mora no mato, só sai pra pegar o que tem Os pés de moça bonita moram dentro do chinelo O rei e a rainha moram dentro do castelo Minha voz mora no peito, por isso que me acautela Eu não canto no sereno, pela minha voz eu sei Casamento é coisa boa, dois unidos foram elas Eu estou apaixonado, só agora eu me revelo Ela tem dois irmãos bravos, eu avanço e tem dois trelo Amanhã eu levo ela, antes meu cavalo eu cedo A viagem é perigosa, eu arrisco e não canseco Cinturão cheio de bala, levo faca e parabéns Se eu perder no ferro frio, o pau de fogo eu apento Meus dedos não tem juízo no gatilho quando eu revo Caboclo do sangue quente, é na bala que eu revo Mineira vamos embora que eu venço qualquer duelo